Eu, agora de manhã, fiz um loop rato e liguei para os presidentes da federação, dos partidos que acompanham a federação de esquerda, né? O PC do B, era o Bezerra, liguei para o Carlinho Bessa do PV e o Sinésio Campos do PT. Qual era a minha intenção? Saber a data da convenção deles, eles já têm data para fazer a convenção estadual deste partido, e se nesta convenção eles vão declarar apoio ao candidato ao governo. Todos eles disseram que essa é a convenção, eles já têm data, a declaração de apoio ao governo depende das definições nacionais, todos unânimes dizendo que neste momento não há um nome definido, e alguns demonstrando que há resistência, sim, a Eduardo Braga ainda neste momento. Bom, por parte do Sinésio Campos, a frase que eu recebi, que é o presidente estadual do PT aqui, não está nada decidido neste momento. Quando eu pergunto sobre a candidatura ao governo do estado e a declaração de apoio na convenção do PT. O Carlos Bessa, que é da base de apoio do governador Wilson Lima e presidente do PV, fala que depende muito das articulações nacionais, o PV local terá de seguir as articulações nacionais, mas ele, presidente do PV, não sobe em outro palanque a governo do estado que não seja do governador Wilson Lima. Não subo em qualquer outro palanque que não seja do governador Wilson Lima, que é quem eu apoio nesta eleição. Essa é a declaração de Carlinhos Bessa, que é a Interfé e me deu essa declaração por telefone. Eu, o Bezerra, por sua vez, disse que é necessário esperar as articulações nacionais, o PCdoB deve sim confirmar o nome que for definido na articulação nacional e é uma das vozes, inclusive, que trabalha para que estas convenções sejam feitas o mais rápido possível. A do PCdoB está marcada para o dia 23, a do PT e do PV dia 30 e a da federação no dia 1º de agosto. O Heron defende que elas, a do PT e a do PV, sejam mais próximas, como está a data do PCdoB, e que eles também antecipem a convenção da federação, o que seria também, caso haja esse afunilamento para o Braga, seria também positivo que todos eles antecipadamente já fizessem declarações para o Eduardo Braga. Então, o turbilhão está ocorrendo, essa panela de pressão, a gente consegue vê-la quente por fora, mas dentro realmente tem muita coisa acontecendo. Agora, que coisa, né, Rosa? A gente observa essas movimentações da nacional mexendo muito com a política local, né? Você imagina, então, que o Partido dos Trabalhadores possa fechar com o Eduardo Braga para ser o palanque do ex-presidente Lula aqui no estado do Amazonas, e aí a gente vê o presidente estadual do partido, o deputado Sinésio Campos, que é muito próximo ao governador Wilson Lima, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui na coluna, a mesma coisa agora também com o presidente do PV, o deputado Bessa, também já afirmar que não sobe em outro palanque que não seja o do governador Wilson Lima, e de repente tem aí essa questão do PV também nacional ter negociações e articulações, né? Ou seja, é uma costura muito grande na qual os políticos têm que lidar, né? É uma ofensiva muito grande, né, uma rejeição muito grande interna desses grupos e dessas lideranças ao senador Eduardo Braga, mas por outro ângulo, demonstra que ele também é muito forte, né, é uma raposa, porque ele está lutando contra todas essas dificuldades locais e também das articulações nacionais, porque, repito, o MDB neste momento é uma candidatura à presidência da República, que é a Simone Tevez. Claro que ele não está só, há uma série de outros caciques dentro do MDB e ele entra nessa bandeja também, porque há outras candidaturas do Nordeste, né, com outras lideranças que também querem estar no palanque do presidente Lula. Agora, veja, e lembre-se que na reunião que teve lá as lideranças, o Omar, o Sinésio, né, para falar sobre esse palanque estadual, o senador Eduardo Braga não estava presente. A reunião dele com o Lula foi ele sozinho, né, foi ele só. Aliás, todas as reuniões até este momento com o ex-presidente Lula tem sido só o Eduardo Braga. São duas coisas que a gente consegue ver disso, que ele tem realmente uma força de articulação muito grande, né, diante de todas essas resistências e que ele não tem o apoio dessas pessoas, que é uma dificuldade para ele também, né, nas articulações e, com certeza, para a campanha, sem dúvida nenhuma. E dou mais um terceiro ingrediente, né, que você vê que tanto ele quanto o amazonino hoje dançam de certa maneira, claro que eles têm desenvoltura, mas, de certa maneira, dançam a música que colocou, quem colocou na vitrola foi o Wilson Lima, né, porque todas essas questões que eles estão enfrentando, na pré-campanha e na definição, até o registro de candidatura, são obstáculos que foram criados pelo jogo do governador Wilson Lima, né, nessa articulação, nessa proximidade de aliados, tanto que ele se inseriu fortemente aí nesse grupo de esquerda, mesmo sendo o candidato do Bolsonaro aqui no estado do Amazonas. É importante perceber esses detalhes todos. que ele se inseriu fortemente.